No Saiba Mais dessa semana, vamos conversar com o advogado especialista em Direito Administrativo, Gabriel Campos, para tratar de lei de concessão pública. Doutor Gabriel, como surgiu a lei de concessão pública no Brasil? No direito brasileiro, começando aí com a nossa independência, na Constituição de 1824, nós não tivemos nenhum dispositivo muito claro sobre o tema. Somente em 1831, tivemos o aviso ministerial durante a regência do Diogo Antônio Feijó, onde o Império oferecia uma concessão de serviços ferroviários a empresas privadas que se dispusessem a construir ferrovias e explorá-las pelo prazo de 80 anos. Na época, o país essencialmente agrícola não atraiu nenhum interessado e a atividade de serviços públicos ficou relegada a um segundo plano. Somente na segunda metade do século XIX, a partir de 1850 e 1860, quando o Estado já tinha algum capital, algum recurso oriundo da exploração do café, é que houve um incremento da atividade prestacional, da prestação de serviços públicos e aí surgiram as primeiras concessões. Nessa época, um cidadão de grande visão, o Irineu Evangelista de Sousa, o Barão de Mauá, tornou-se concessionário de inúmeros serviços ou inúmeras atividades assistenciais ou prestacionais que hoje nós podemos conceituar como serviços públicos. Não existia na época, no direito brasileiro, a noção de serviços públicos. Então, nós costumamos chamar simplesmente de atividades prestacionais. O Barão de Mauá, o Irineu Evangelista de Sousa, obteve no Império a concessão de ferrovias, de estradas, de portos, de navegação e de iluminação a gás na cidade do Rio de Janeiro, tudo isso a partir de 1860. Esse modelo continua ainda muito, muito, eu diria, incipiente, mesmo durante a República, durante a República Velha. E a atividade prestacional do Estado, o serviço público como atividade do Estado visando o bem-estar da coletividade, somente veio ressurgir ou ganhar maior importância no governo Vargas. Mais especificamente, a partir da Constituição de 1834, quando nós começamos a delinear a ideia de o Estado como um prestador de serviços públicos e também a possibilidade do Estado outorgar de maneira mais jurídica e mais organizada a prestação de serviços a terceiros, a concessionários. É um sistema parecido com o sistema de outros países? O direito administrativo brasileiro, ele tem uma matriz francesa. Nós temos uma forte influência do direito administrativo francês em quase todos os nossos institutos, os nossos temas. Especificamente na questão de serviços públicos e, sobretudo, na forma de outorga desse serviço ao setor privado, nas concessões de serviços públicos, a influência francesa é predominante. Qual a diferença entre concessão e permissão? Na atual legislação, especificamente na Lei 8987, de 1995, a concessão e a permissão são dois modelos de outorga de serviços públicos ao setor privado. Isto é, são duas formas por meio das quais o Estado pode deixar de prestar um serviço público à coletividade e outorgar, entregar essa prestação a uma pessoa privada para que ela, em lugar do Estado, preste o serviço à coletividade. Então, nós temos aí duas espécies de um mesmo gênero, que seria a outorga do serviço público. Bom, a concessão é um contrato administrativo por meio do qual o Estado delega a uma empresa privada ou a um conjunto de empresas, um consórcio de empresas, a exploração de um serviço público. Então, essa empresa, por meio do contrato, passa a ter o dever, a obrigação de envidar esforços, de fazer investimentos e prestar o serviço à coletividade. E, como contraprestação desse serviço, ela passa a ter o direito a uma remuneração. Normalmente, essa remuneração se dá pela cobrança de uma tarifa. Na permissão, a situação é semelhante. O Estado delega a um permissionário a prestação de um serviço público e ele, por meios próprios e em lugar do Estado, presta o serviço à coletividade por meio da cobrança de uma tarifa. A diferença básica é que, na concessão, o Estado pode outorgar o serviço somente a pessoas jurídicas ou a consórcio de empresas. Já na permissão, o Estado pode fazer a outorga tanto em favor de uma pessoa jurídica, em favor de uma empresa, como também em favor de uma pessoa física. Daí, nós temos a primeira diferença. A concessão é utilizada como forma de delegação daqueles serviços de maior importância, de maior necessidade de gastos e investimentos. Por exemplo, energia elétrica, estradas, portos, aeroportos. Enquanto a permissão é aquela forma para a outorga ou delegação de serviços mais simples, como, por exemplo, transporte urbano municipal e outros serviços dessa natureza. Essa é a primeira diferença. A segunda ou outra diferença é que a concessão é um contrato administrativo por meio do qual o Estado e o particular, o concessionário, têm uma relação mais estável. É um contrato que dá maior efetividade e segurança ao concessionário nessa relação com o Estado. Enquanto a permissão, por força do artigo 40 da Lei 8987 de 95, é um contrato precário que pode ser rompido pelo Estado, pode ser revogado pelo Estado a qualquer tempo. Quais as principais normas da Lei de Concessão? As principais normas da Lei de Concessão e Permissão, que eu considero, inicialmente foi a definição dessas duas matrizes, essas duas formas de delegação de serviços públicos. A definição da concessão e a definição da permissão de serviços públicos. A partir daí, nós podemos apontar a obrigatoriedade de licitação para essas duas delegações, a definição do procedimento de licitatório, que está no artigo 15 dessa Lei 8987 de 95, o regramento da forma como vai ser cobrada a tarifa, isto é, toda a política tarifária que constitui a forma de remuneração do concessionário e do permissionário, que está ali pelo artigo 9 da lei, as cláusulas do contrato, as cláusulas do edital de licitação, a definição dos direitos e obrigações do usuário, direitos e obrigações do Estado, direitos e obrigações do permissionário, isto é, essas são as normas principais que estão no texto da Lei 8987 de 95. Quais os direitos e deveres da concessionária e do poder público? O principal direito da concessionária, o direito básico da concessionária é o respeito ao contrato. O Estado, em relação aos seus contratos, aos chamados contratos administrativos, tem o poder de alterar o contrato, tem o poder de rescindir o contrato, tem o poder de intervir no contrato, enfim, tem uma série de prerrogativas que nós denominamos de cláusulas exorbitantes. Mas o Estado não tem o poder de descumprir o contrato. Então, o principal direito do concessionário é o direito ao cumprimento do contrato por parte do Estado. O segundo é o direito à remuneração, isto é, o concessionário precisa ser remunerado pela prestação do serviço público prestado à coletividade. A principal forma de remuneração é a tarifa paga pelo usuário final do serviço. A tarifa, por exemplo, a passagem aérea, a tarifa de ônibus, a tarifa de telefone, são formas de remuneração que fazemos aos pré-missionários e concessionários de serviços públicos. Um terceiro direito do concessionário é o direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, isto é, é preciso que essa tarifa seja regularmente reajustada para que aqueles gastos que ele tem na prestação do serviço público e a sua margem de lucro sejam mantidas sob um certo equilíbrio. Quanto aos deveres, o dever básico do concessionário é o dever de prestar adequadamente o serviço público, isto é, prestar um serviço com segurança, com pontualidade, com generalidade, com cortesia, com eficiência, obedecendo às determinações da lei e do contrato e satisfazendo o usuário final nas necessidades que ele tem no serviço público. O Estado. O dever básico do Estado é garantir ao concessionário o equilíbrio econômico-financeiro do contrato por meio de uma tarifa regularmente reajustada. O segundo dever do Estado é o de, é, desculpe, o segundo dever do Estado é o de cumprir o contrato. Quanto aos direitos do Estado, o Estado tem o direito de fiscalizar, o direito de intervir na concessão, o direito de exigir do concessionário a prestação do serviço adequado à coletividade. O que prevê a Constituição Federal sobre esse assunto? Essa é uma questão interessante. As Constituições brasileiras, desde 1824, elas foram, elas foram paulatinamente melhorando nos seus textos relativamente à questão dos serviços públicos. A Constituição de 1824 era quase, quase omissa em relação ao tema de atividade prestacional do Estado. A Constituição de 1891, a primeira republicana, já trouxe alguns serviços e, à medida que o tempo foi passando, as Constituições foram cada vez melhorando em seu texto a obrigatoriedade do Estado de prestação de serviços públicos, 34, 46, 67. Atualmente, a Constituição de 1988, ela prevê, inicialmente, no artigo 175, o núcleo básico da ideia de serviço público. Ela diz textualmente que incumbe ao Estado, incumbe ao poder público, aí entendendo-se, o Estado, DF e municípios, a prestação de serviços públicos. Podendo esses serviços públicos serem prestados pelo Estado, diretamente, ou podendo ser prestados por concessionários ou permissionários de serviços públicos, sempre através de licitação. Então, a Constituição, nesse núcleo básico, que é o artigo 175, ela estabelece, 1, a obrigatoriedade do Estado de prestação de serviços públicos. 2, a possibilidade de o Estado prestar diretamente. 3, a possibilidade de o Estado delegar esses serviços por meio de contratos de concessão e permissão. E 4, a obrigatoriedade de se fazer uma licitação pública para selecionar os concessionários e permissionários de serviços públicos. Além desse núcleo básico, que é o artigo 175, a Constituição trata também da competência para a prestação de serviços públicos, dividindo essa competência entre a União, isto é, existem serviços públicos, atividades prestacionais, que visam o bem-estar da coletividade, sob a responsabilidade da União. Existem competências de serviços públicos a cargo do Estado e existem competências de serviços públicos a cargo dos municípios. Então, a Constituição trata, no artigo 175, sobre o regramento básico, determinando a obrigatoriedade da prestação de serviços públicos, os modelos de concessão e permissão por licitação. E, em outros artigos, como o artigo 21, 25 e 30, respectivamente, ela trata das competências da União, dos Estados e dos municípios. Como se dá o processo de licitação? O processo de licitação é um tema bastante relevante. Primeiro, é preciso lembrar que a Constituição, no artigo 175, quando ela admite a delegação de serviços públicos ao setor privado, por concessão ou permissão, ela exige a realização de uma licitação, isto é, um procedimento por meio do qual o Estado vai escolher a melhor proposta e a melhor empresa, a melhor pessoa que vai receber a delegação para prestar o serviço público. A licitação é feita inicialmente a partir de um edital, que estabelece as condições que a empresa deve atender para se tornar concessionária e estabelece um critério de julgamento, um critério de julgamento, que pode ser o menor valor da tarifa, o maior valor de pagamento pela concessão. Então, as empresas interessadas, as pessoas interessadas, comparecem no dia marcado para a licitação, apresentam os seus documentos, apresentam as suas propostas e em uma sessão pública, em sessões públicas, à vista de todos, a administração vai examinar as condições das empresas para se tornarem concessionárias ou permissionárias de serviços públicos e selecionar, dentre aquelas que forem consideradas aptas, a melhor proposta para celebração e formação do contrato de concessão ou permissão. A partir daí, o vencedor da licitação é contratado e se torna, então, concessionário ou permissionário, conforme o caso, devendo, por obrigação, prestar o serviço público e tendo como direito a remuneração, que eu disse, normalmente na forma da cobrança de uma tarifa. Quais são as cláusulas essenciais do contrato de concessão? As cláusulas essenciais do contrato de concessão de serviços públicos são a obrigação do concessionário de prestar o serviço adequado, a obrigação do concessionário de se submeter à fiscalização do Estado na prestação de serviços públicos, a obrigação do Estado de fiscalizar a execução do serviço público, os direitos e garantias do Estado em relação ao contrato de concessão, os direitos do concessionário à tarifa e à tarifa, como eu disse, equilibrada com reajustes periódicos, e os casos de rescisão do contrato de concessão. Em quais situações o poder concedente pode intervir na concessão? O Estado, chamado pela lei de poder concedente, porque ele é o titular, o dono do serviço público, e ele outorga, delega ao concessionário, o Estado tem uma prerrogativa interessantíssima e pouco utilizada no Brasil, que é o poder de intervir na concessão. Os artigos 32 a 34 da lei 8987-95 permitem que o Estado, diante da má prestação do serviço público, decrete a intervenção na concessão. Quando a empresa estiver prestando um serviço público ruim, um serviço público fora dos padrões de qualidade estabelecidos na lei e no contrato, o Estado pode afastar os dirigentes da concessionária, assumir por seus próprios agentes e servidores a direção da concessionária, para a prestação de serviços públicos. E nesse afastamento, durante essa intervenção, o Estado pode tentar sanear os problemas, encontrar as falhas da prestação do serviço público, e se resolvidos os problemas, encontradas as falhas, saneadas essas falhas, ele devolve a concessão àquela concessionária, àquela empresa. Se não for possível, ou se chegar à conclusão de que aquela empresa não tem mais condições de prestar o serviço público durante esse período de intervenção, o Estado verificar a sua completa incapacidade, ele extingue a concessão. Esse procedimento se chama de declaração de caducidade da concessão. E aí o contrato é desfeito e aquela empresa perde a condição de concessionária. É uma cláusula muito relevante, porque diante de qualquer situação em que a empresa estiver prestando um péssimo serviço público, o Estado pode intervir, pode tentar sanear o problema, ou pode intervir para afastar a concessionária e rescindir o contrato.